Fala galera, Ju Subzer na área. Galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês a como transformar o seu smartphone em uma poderosa webcam. Para estar fazendo isso, vamos precisar de uma única ferramenta, mas ter que ser instalada tanto no aparelho quanto no computador. Lembrando que esse método funciona via Wi-Fi ou cabo USB. Eu estou aqui com o meu smartphone espelhado, então tudo que eu fizer você vai estar acompanhando em tempo real. Então vamos lá. Aqui, você vai precisar de baixar ele para o computador e para o smartphone como informei. O APK é para o smartphone.exe para o computador, ok? Então eu vou aqui primeiro, eu vou baixar para o meu smartphone. Lembrando que se você quiser baixar os dois para o computador, que eu acho mais fácil, depois de transferir para o seu smartphone, aí vai com vocês. Eu vou estar baixando aqui. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link que vai te direcionar para essa página, ok? Então vamos lá. Eu vou baixar aqui o ponto APK. Vou clicar em download, que é para o meu smartphone. Não tem proteção de link, não tem propaganda, não tem nada, viu galera? É direto no Google Doc. Já começou o download lá em cima. Agora eu vou abrir. Como eu já tenho ele instalado aqui, acho que nem vai instalar de novo. Deixa eu ver. Instalou. Eu já posso abrir. A tela dele é essa aqui, ó. Está vendo? É isso aí. Ele já está me indicando aqui o que eu vou precisar. Ele já está me dando aqui tal número, mas isso aí vamos ver depois. Agora eu vou estar baixando o ponto G+. Vai escolher o seu sistema operacional. No meu caso, eu estou utilizando o sistema operacional Windows 10. Então eu vou clicar aqui. Ele está me formando algumas coisinhas, está aqui. Vou dar um clique aqui em cima. Cliente versão 6.0. Ele vai começar o download. Já posso minimizar isso aqui. E posso começar a instalação. Enquanto a instalação termina, eu vou... Deixa eu aqui. Eu vou pausar a gravação, beleza? Continuando com a gravação aí, galera. Foi criado um ícone em sua área de trabalho. Dá dois cliques sobre ele. Ele vai abrir. Em Device P, está vendo aqui? Em Wi-Fi P, você vai copiar todo esse número e vai colar aqui, está vendo? Em Device P. Porta, ele vai identificar automaticamente. Tem que dar a mesma porta. Tudo que tiver no seu smartphone tem que estar aqui, está vendo? Então, tudo que tiver do lado aqui, no meu caso, do lado direito, eu vou passar para aqui, aqui do lado esquerdo. Então, o IP já está colado aqui. Para facilitar o vídeo, eu já coloquei ele. Então, eu vou dar um Start. Eu estou com o meu celular virado para o meu notebook. Observem. Está vendo só? Vou mexer com a setinha, viu só? Olha, observem que o meu aparelho está mostrando em tempo real. Está vendo? Você pode estar tirando foto, pode estar melhorando a qualidade. Lembrando que se você for na pasta de instalação do programa, vamos lá. Botão direito em cima do ícone que foi criado na área de trabalho. Abrir local do arquivo. Então, se você clicar aqui em Tag Mode HD, ele não vai abrir, porque eu estou com a webcam ligada. Ele ia me dar algumas configurações de câmera. Então, vamos ver se ela tem aqui. Aqui eu posso configurar brilho, essas coisas todas. Mas se você clicar ali, antes que eu te mostrei, você pode estar configurando a câmera, melhorando a definição. Lembrando que se você estiver utilizando o cabo USB, essa opção vai estar habilitada para você. A qualidade fica um pouco melhor se você utilizar o cabo USB, mas ela está excelente no programa sobre ele. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo aí. Caso queira, inscreva-se no canal. Então, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho